Olá, no vídeo de hoje eu vou falar sobre uma marca francesa chamada Solar Brother. Basicamente são dois irmãos que se juntaram para fazer diversos acessórios ou equipamentos que utilizam a energia solar ou o sol para fazer fogo ou para aquecer as coisas. Bom, eu tenho esse item aqui que é o Fire Card, que é muito interessante, vou mostrar para vocês como funciona e a ideia basicamente é o seguinte, ele concentra os raios do sol em um ponto e nesse ponto a gente consegue gerar fogo, ou seja, a gente vai queimar madeira para iniciar um fogo e etc. Então vou mostrar agora para vocês como é que isso funciona na prática. Olha só, isso aqui basicamente, o estojinho vem com um espelho desse para sinalização de emergência e vem com, deixa eu só botar aqui, com isso daqui, isso aqui é para fazer fogo, olha só. Deixa eu mostrar para vocês, aqui eu peguei um pedacinho de madeira, isso aqui você coloca no sol ou alinha aqui para fazer um ponto concentrado e olha só, começou a sair fumaça, olha só, dá para gravar, olha só. Não sei se vocês conseguem ver direito aí, mas olha a fumaça, olha só, olha só o que aconteceu, deu, ele concentra a energia do sol, né, num ponto só e você consegue fazer fogo. Nesse caso aqui está mais chamuscando a madeira, mas olha só, a rapidez. Muito legal, né? Então esse aqui é o Firecard da Solar Brother. Isso aqui ainda não está sendo distribuído no Brasil, mas eu comprei no Mercado Livre, eu vou deixar o link para vocês aqui na descrição. Deixa eu só fazer mais uma vez aqui, olha só. Olha só. Às vezes é difícil só de alinhar realmente para ficar um pontinho concentrado, mas a hora que você consegue é muito rápido. Então é isso o Firecard da Solar Brother, ok? Um abraço e até amanhã. Um abraço e até amanhã.